Só para finalizar, com ênfase, eu queria me dirigir a dois jornalistas, que eu acho que não são jornalistas. Pode ser que até a menina tenha formado, mas eu tenho a certeza que o homem não. Há dois funcionários da Bandeirante, de São Paulo, o senhor Neto, que foi meu atleta, que foi eliminado por mim no Palmeiras por ato inconveniente e antiprofissional. Por isso que ele tem toda essa ira de revolta contra a gente. Dizendo N coisas sem pensar naquilo que fala, mesmo porque não tem preparo, nem cultural, nem psicológico para falar. Sempre foi um mau filho, sempre foi um mau pai, sempre foi um mau profissional, desde criança com problema, e eu um mau jornalista. Ele apenas faz o folclórico do outro lado, a agressividade do outro lado, que não leva a nada. Eu acho que essa conduta nós não devemos classificar. E o fato de falar o nome dele aqui é uma honradez para ele, no qual eu não vou mais falar. E a menina, a Renata, me parece que apareceu por ser missa, que isso não tem nada a ver, uma moça bonita, que todas as vezes que me encontra, me trata com a maior lisura, de uma maneira sempre exemplar. Surpresa estou pelo que tudo que ela falou sem saber. Porque nunca se dirigiu a um treinamento, não sabe o que é futebol, não estou dizendo que as mulheres não saem, a mulher não sabe, porque nunca viu um treinamento, não sabe qual é a conduta, não esteve presente. Então é só um fato a lamentar e dizer que quem fala o que quer, ouve. Não o que não quer, o que deve. Porque o que não quer, as vezes pode se tornar muito agressivo. Nós precisamos tomar cuidado com aquilo que falamos.